Nossa, que demora. Ok. Então, é assim, nós vamos trabalhar com uma disciplina, que é chamada como a segunda atividade, onde vocês tiveram, a semana passada, a primeira que foi sobre misturas. Quando a gente trabalhou mistura homogênea, mistura heterogênea, esses dois tipos de misturas, e as características de cada uma. E agora nós vamos, quando a gente estuda a mistura, ela serve como um pré-requisito para a gente estudar as soluções. Está faltando a tela aqui. Alguém caiu aí. Ok. Obrigado. E aí, como eu falei, a mistura é um pré-requisito para esse tema que nós vamos trabalhar, que é sobre o estudo das soluções. O conteúdo, que é o estudo das soluções, vocês vão ter aí por um bom tempo, esse tema, estudo das soluções. E o nosso conteúdo é estudo das soluções químicas. Aqui nós vamos estudar os tipos dessas soluções, estudar os componentes, as características, e a sobre a saturada e insaturada, diluída, concentrada, então, cada um desses tipos. Então, assim, o objetivo, em todas as aulas nós temos aqui o objetivo daquele tema. Então, a gente tem que atingir, né, o que nós estamos trabalhando. Então, é identificar o soluto como substâncias em menor quantidade, na solução, e o solvente como parte da solução que dissolve o soluto. Então, nós temos, quando a gente fala de solução, a gente pensa em soluto e solvente, tá ok? Habilidade, reconhecer as unidades de concentrações expressas em gramas, litros, porcentagem em massa, né, em volume e em mol litro. Isso aqui são considerados como as concentrações. Essas concentrações, vocês já vão estudar já nas próximas aulas, né. E sobre a aula, né, que a gente tem que atingir, quando a gente fala sobre esta aula, a gente está falando dos, do objetivo que a gente tem que atingir, né. Então, nesta aula, serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho com uma das habilidades de química relacionadas ao conceito e tipo de soluções, ok? Então, é assim, a aula, vou passar o tema para vocês, vou desenvolvendo aqui, mas vocês podem interagir aqui, né, devem interagir, ok? Podem fazer perguntas durante a apresentação, porque eu estou só expondo o conteúdo onde vocês vão ter ele na próxima semana em formulário. Mas a apresentação da aula está sendo exposta agora, ok? Depois eu envio esse material para vocês, onde vocês podem consultar, né, e fazer aí uma, uma pasta, né, só desses materiais que vocês estão recebendo. Então, né, só em química, mas é conciliável aqui vocês guardar, né, fazer pastas desse material que vocês estão recebendo, porque aí vocês vão ter, quando você quiser fazer alguma consulta ou mesmo estudar, você tem o material que a gente passou para vocês, tá ok? Então, a próxima tela, por favor. Então, assim, vamos começar pelo conceito, né, como já falei para vocês, algumas salas chegou até aqui. Então, há soluções químicas, são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Então, quando a gente fala de mistura homogênea, né, que é aquela que a gente só tem a única fase, onde você tem a mistura de duas ou mais substâncias, e ali ela forma uma única fase. Isso todos já conhecem, né? Ok? Então, para ser considerado uma solução, essa mistura tem que ser homogênea. Ou seja, se eu fizer uma mistura de duas ou mais substâncias e lá apresentar como uma mistura heterogênea, eu não vou ter uma solução. Para eu ter realmente uma solução, eu vou ter que instalar uma mistura homogênea. Então, a gente vai ver os exemplos aqui, com algumas figuras, né, então vai dar para ilustrar bem aqui. Ok? Os componentes da solução são chamados de soluto e solvente, ou solutos e solvente, porque a gente pode ter mais de um soluto na mesma solução. Ok? Então, se você vai fazer um soro, você vai usar de dois solutos e um único solvente, que no caso é a água, né? Então, você vai ter lá o cloreto de sódio, que é o sal, mais o açúcar, sacarose, né? Esses dois são considerados como solutos, e ali você vai preparar uma sua solução, que é o soro, né? E você vai preparar com o quê? Com a água, né? Então, quando você fazer essa, quando você fizer esses dois solutos e adicionar água, você está adicionando o solvente e a técnica que você vai fazer ali é só agir dentro de uma mistura, ou seja, você vai misturar. Isso geralmente a gente faz em laboratório usando o beck, que é um copo, né, de laboratório, e o bastão, que é onde você vai fazer essa mistura, né? E o soluto, aqui só concluindo melhor, o soluto apresenta a substância dissolvida, né? Então, sempre é a que está sendo dissolvida, e essa é considerada como soluto. E o solvente? É a solução que dissolve. Então, no caso do soro lá, solutos, que no caso são dois solutos, sol e açúcar, a água dissolve. Então, a água é o solvente. Ela vai predominar sobre esses dois solutos e vai formar a solução desejada, né? A solução desejada, quando a gente fala aqui a solução desejada, é o que você quer produzir, né? Se você vai produzir uma tinta, você vai usar os ativos que a tinta tem ali. corantes, né? Os produtos que compõem aquela tinta. Na hora que você fizer toda essa mistura, aí você vai ter lá solutos e solvente e preparando o que você deseja que é a sua tinta, que é a sua solução. Tá ok? Pergunta até aqui. Alguém que fazer uma pergunta, pode interagir, tá? A aula é nossa, é para interagir mesmo? Não posso, só realmente falando, expondo, não. Pode interagir, que é a aula é nossa, é do segundo ano. Tudo bem? Geralmente, o soluto de uma solução está presente em menor quantidade do que o solvente. Então, é isso mesmo. Quando você coloca os dois, um ou dois solutos, geralmente, eles estão em menor quantidade. Porque o solvente vai ali para diluir. Na hora que você começa a diluir esse soluto, ele tem que estar em menor quantidade, porque senão ele não é diluído todo. Então, a gente vai ver um pouco para frente aí o que é uma solução diluída, o que é uma solução concentrada, saturada e super saturada. Tá ok? A garganta. Geralmente, então aqui, um exemplo de solução. é a mistura de água e açúcar, tendo a água como solvente e o açúcar como soluto. Então, aqui a gente está vendo essa imagem, onde a gente tem uma colher, não é determinadamente a quantidade correta, porque é a gosto da pessoa que está fazendo esse preparo, lógico que ele não vai poder exagerar aqui, mas não é uma quantidade assim exata, não passou por uma balança para a gente medir essa substância aqui, esse açúcar e jogar nessa água, que é o solvente. O que foi feito aqui? Foi pegada uma porção, que geralmente quando o produto é caseiro, se trata de porção, uma porção disso, uma porção daquilo e faça-se a mistura. Então, não é rigorosamente uma quantidade. Agora, lógico que a gente não vai preparar uma solução industrial, um medicamento, uma tinta, que a gente coloca aí o que a gente acha que deve colocar, uma porção. Não, isso aqui tem que ser rigorosamente pesado, com uma balança de precisão e você vai colocar aquela quantidade ideal que está predominando a sua metodologia, ou seja, a sua receita desse produto que você está produzindo aqui, ou seja, dessa solução. Jamais eu posso colocar em um medicamento qualquer quantidade. Eu vou colocar a quantidade que a metodologia daquele medicamento está pedindo e aí eu vou pesar, né, e trazer até aqui com todos os cuidados até fazer essa diluição. A partir da hora que eu fiz essa diluição, eu já formei a minha solução. Tá ok? E aí depois a gente tem como determinar a quantidade do soluto e do solvente aqui dentro, através de cálculos matemáticos, né? É o que nós vamos ver muitas, a gente vai ter aqui alguns cálculos matemáticos determinando a concentração de um soluto ou de alguns solutos, né, dentro de uma solução, dentro de uma solução preparada. E o restante que vai sobrar depois que a gente fizer esse cálculo é a presença do solvente, certo? Tá ok? Então, matematicamente a gente precisa desses resultados, né, a gente tem que saber para a gente fazer as nossas anotações. Então, se eu preparo um medicamento, eu vou ter que saber ali a quantidade exata e a concentração dessa solução aqui, se no caso é um medicamento, para eu saber escrever o rótulo, né, a bula desse produto. No caso, o medicamento, a bula, né, e o rótulo da embalagem, certo? Não é obrigado colocar toda a composição detalhando, mas eu tenho que colocar a composição, apresentar a composição desse produto que eu estou passando para frente, ou seja, que eu estou fabricando e passando para o mercado. Então, tem que ter ali uma explicação, uma linha de conhecimento que for consumir, saber realmente o que está consumindo, né? Então, nós vamos trabalhar um pouco para frente sobre rótulos, né? Rótulos de embalagem de alimentos, né? Embalagem de uso doméstico, algum produto de uso doméstico, para a gente ter essa ideia que o rótulo, ele faz parte do produto, ele é o produtor obrigado a colocar esse rótulo com algumas informações, Então, logo nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouco sobre rotulação de produtos, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Ok, a próxima tela, por favor. Então, assim, a água é um dos solventes mais conhecido, né? Então, ele é considerado como um solvente universal, devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Então, quando a gente fala universal, a gente fala em questão do planeta Terra, né? Então, a água, ela é considerada como um solvente universal por ter essa propriedade, essa característica, dissolver muitas e muitas substâncias. Então, quando a gente pensa em um solvente simples, sendo universal, mas sendo simples, simples quer dizer, forma soluções mais simples, né? A água está presente como um solvente. Se a gente tem um produto mais industrializado, aí a gente parte para outro tipo de solvente. No caso, o hétero, né? O acetona, álcool, água oxigenada, também é um solvente, independente da solução que você está preparando, se usa como solvente a água oxigenada, o formol, né? O chileno, que é um solvente muito utilizado em tintas. Então, a gente, quando a gente fala água, é porque ela está mais na substância mais simples e utilizada aí, conhecida como universal, porque é utilizada no nosso planeta. em todos os lugares se utiliza a água como solvente. E aí, com o tempo, onde se usava, por exemplo, o hétero, hoje, com a tecnologia, com a evolução de novos produtos, já tem produtos que era a base, por exemplo, o solvente era a base de hétero, que hoje é a base de água, né? Então, nós temos muitas tintas hoje que o solvente, em vez de ser um hétero, uma acetona, ela é a base de água, né? A cola branca, por exemplo, essas colas que a gente usa para colar coisa mais simples como papel, ela já, o solvente já é a base de água. Por que a base de água? Porque é mais ecológico, né? E agride menos para quem está usando desse produto, né? Porque você já pensou se utilizar o dia inteiro tinta. Se a tinta é a base de um solvente, como o chileno, por exemplo, que é muito forte, como o ete, que é muito forte, se a gente puder utilizar água, facilita muito, né? Mas tem produto que não dá para fazer isso, por exemplo, uma cola que você fez de uma cola de grande resistência, né? Então, você não vai, de colagem, de materiais de grande resistência, você vai poder utilizar um solvente à base de água, certo? Aí você tem que partir realmente das fábricas, né? O sistema produtivo. Tem que partir aí para um solvente mais resistente, que seja adequado para esse produto, né? E aí vai dissolver os seus solutos ali dentro e vai ter o produto final com o seu solvente, por exemplo, que é muito utilizado em colas aí, o etra, né? E aqui a gente tem um exemplo, que a gente tem um soluto, esse soluto aqui é um nitrato de cobre, mais o solvente, nessa imagem aqui, mais o solvente que é a água. Quando se faz essa mistura, a gente pega aquele bastão de vidro, né? Onde a gente tem um beque aqui com a água já esperando, né? O soluto cair nela aqui, e aí a gente vai fazer aquela mistura, né? Isso aqui a gente representa muito bem isso aqui no laboratório. Para fazer, e você pode fazer uma solução bem diluída e concentrando ela, colocando outras fases e até chegar à concentração máxima, que é a supersaturação, certo? Então, aqui tem a água e esse sal que é considerado como um sal chamado o nitrato de cobre, ele dissolve aqui e forma-se a solução. Então, soluto, mais solvente e a solução. Tá ok? E aqui está ele prontinho aqui, né? No estado líquido, né? Se a gente continuar colocando mais sal aqui dentro, esse material aqui dentro, você vai chegar a hora que você vai poder mais diluir o que está aqui dentro, né? E aí vamos supersaturar essa solução. Então, a gente tem uma solução um pouco fraca aqui, né? Considerada um pouco fraca, ou seja, diluída. É uma solução que está bem diluída. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode tirar dúvida aqui, perguntas? Segundo? Ok? Nenhuma pergunta? Nenhuma interação? Ok, ok. Ok. Relação à quantidade de soluto e solvente? Então, é o que eu venho conversando até aqui, né? Se eu coloco muito soluto, eu vou saturar essa solução. E aí, mas a gente tem algumas regras, né? Então, assim, de acordo com a quantidade de soluto que possui, as soluções, as soluções químicas podem ser. Então, a gente vai ter algumas tipos aqui, né? Então, a próxima tela, por favor. Então, a gente tem algumas apresentações, né? Então, por exemplo, pode ser soluções saturadas. Então, já vou definir o que é uma solução saturada. Então, a gente tem sempre aqui a imagem, isso é bom para a gente fazer o ilustrado, né? O que a gente está falando. soluções saturadas. Solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente. se mais solutos, né? For acrescentado o excesso acumulado, acumula-se, né? Formando-se um corpo no fundo. Esse corpo, a gente chama isso de resíduo, né? Então, é assim, você coloca-se do soluto aqui dentro, tem uma certa quantidade de solvente, e aí você vai colocando o soluto, né? Enquanto ele for pouco, você vai misturando ele através de um bastão, né? Aqui, e aí ele vai diluindo, vai misturando, aqui vai ficando uma solução. Isso se for pouco soluto. Se você for acrescentando aquilo que eu falei para vocês lá naquela conta estava o nitrato de cobre ali, se você vai colocando mais, 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 chega uma hora que ele, o solvente que está aqui dentro não consegue mais diluir, né? Que é o exemplo disso, por exemplo, o cafezinho. Se você está perdendo café, se você coloca muito pó de café, ele vai ficar muito forte aqui, né? Essa parte líquida aqui vai ficar muito forte, e ele vai sobrar ali um resíduo embaixo. Quando você deixa, você mexe, mesmo você mexendo, ele vai ficar um certo momento líquido ali, mas vai ter resíduo de pó de café aqui embaixo. A mesma coisa desse aqui, né? Então, a solução, ela fica saturada, né? A parte de baixo fica um sólido, que é um, no caso do café, é o pó de café que fica aqui embaixo, né? Onde você colocou muita coisa, muito pó. Então, ela fica saturada, o que é a palavra saturada, você passou da conta, né? Se passa da conta, o que é diluído é diluído, fica muito forte, porque foi diluído tudo, e no final vai sobrar resíduo aqui. Tudo bem? Eu, na semana passada, quando eu passei isso para vocês, eu passei para uma sala, né? Que não foram todas, eu passei o exemplo do cafezinho, né? Se eu tenho muito, muito pó de café para diluir, a água que eu tenho nesse copo não vai dar para diluir, então eu vou ficar com a solução saturada. Isso é em todos, em todos os tipos de soluções. Não é só no cafezinho, mas na tinta, no medicamento, né? Em qualquer solução que você vai fazer. Tudo bem? E há soluções insaturadas. Insaturada é o contrário, né? Então você, aqui, também chamada de não saturada. Esse tipo de solução contém menor quantidade de soluto. Então já é o contrário dessa primeira aqui, saturada, tem muito soluto e pouco solvente. eu consegui diluir, ficou muito forte, mas sobrou resíduo aqui embaixo. Esse resíduo, esse sólido aqui é o que sobrou, do soluto que eu exagerei aqui. E aqui é o contrário, a solução insaturada, ela quer dizer que você colocou o soluto aqui dentro, conseguiu aqui o soluto, né? Mais esse copo aqui, você coloquei, tem o solvente, que você colocou o soluto aqui dentro, fez a mistura lá com o bastão e você conseguiu diluir todo ele, né? Se você continuar colocando aqui, você vai saturar ele, mas se você não colocar mais, você vai conseguir diluir todo o soluto aqui, e você vai ter aí uma solução chamada solução insaturada ou solução não saturada, é a mesma coisa, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, tudo explicado. Tudo bem? Não, não, não. Ok. E aqui nós temos uma solução, é super saturada, super saturada, quer dizer, passou muito da conta. E aí a gente tem o exemplo nosso aqui, né? Você vê que o líquido só está em cima desse copo aqui, que é o elemaia. Foi colocado, até parece que cristalizou aqui, né? O produto. Então tem muito sólido aqui, Então essa é uma solução super saturada, né? São soluções estáveis, né? Nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Ou seja, o solvente que estava aqui dentro foi retomado aí pela quantidade de soluto que a gente colocou aqui. Quem fez isso já sabia que ia ter uma solução ia ter uma solução aqui super saturada. Um exemplo que a gente pode dar aí no dia a dia, por exemplo, o creme dental, né? Quando a gente pega o creme dental, se você pega e coloca ele em algum lugar, se você passa o dedo, você acaba molhando o seu dedo ali, né? Aquele molhar do seu dedo é a presença de solvente, né? Que todo aquele produto que foi colocado para chegar aquela resistência consistência lá da pasta, do creme dental, ele foi colocado a esse propósito mesmo, né? Ele é um gel, praticamente um gel, onde você tem muito soluto e pouco solvente. Se você colocar solvente ali, você vai diluir, você pode até fazer um teste, né? Dentro de um copo, você vai diluir vai ficar líquido daquele material, ou seja, aquele creme dental vai ficar líquido. Se você colocar inclusive a água, ele vai diluir. Mas enquanto você não fizer isso, ele vai estar mais ou menos nessa situação aqui, né? Então, você super saturou, mas é a propósito mesmo, porque esse produto, o creme dental, tem que ter aquela consistência, né? E aí acontece também nas pomadas, né? Cremes, pomadas, tem a mesma característica. Você subsatura essa solução aqui com os seus solutos aqui, né? E aí você vai ter essa aparência aqui. Tem delas que está mais concentrada ainda. Um exemplo muito bem isso aqui é o... Aquela pasta que remove graxas, né? O seu mecânico usa muito, no final do dia ele vai lavar as mãos e usa aquela pasta. Ali é uma solução muito saturada, ou seja, super saturada. Onde ele faz aquele preparo e o propósito daquele preparo é que sai daquele jeito mesmo. Quando ele fica lá, geralmente, no vasilão, que é uma latinha, né? Quando abre aquela lata, ele tem um pouco de líquido em cima, né? E aí, quando a pessoa vai pôr a mão ali, ele tenta misturar um pouco aquele líquido que está ali em cima para vir não tão frio para a mão, né? Mas ali está muito soluto ali dentro. Pouco solvente e muito soluto, né? E aí você tem aquela consistência daquele material. Ali é uma solução. Onde eu tenho uma solução super saturada. Tá ok? isso é fabricado, né? É uma produção no mundo inteiro o tempo todo. Isso aqui não fica só dentro de uma explicação de sala de aula, né? Isso é além disso, né? É muito além disso. E é feito no tempo o mundo inteiro fabrica esse tipo de produto, né? Só um pouquinho até na anterior, um pouquinho, ou o Matheus? Ok. Então, aqui é sobre o estado físico das soluções. Então, quais são os estados físicos da natureza mesmo? Ou seja, o estado físico da matéria, dos materiais? Sabem? Alguém pode responder? Oi, Érica. É a Dênis, que eu estou no meio da minha mãe. É sólido, líquido e gasoso. Isso, né? Então, assim, quando a gente fala estado físico das soluções, nós estamos falando desses três estados, né? Sólido, líquido e gasoso. E aí, eu lembro que eu falei para vocês a semana passada, nós estamos estudando já um quarto estado da matéria, né? Que é o plasma. Mas a gente não, nesse caso aqui, a gente não trabalha só com esses três estados. Aqui é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, assim, as soluções também podem ser classificadas de acordo com o seu estado físico, né? A próxima tela, por favor. E assim, né? O que são as soluções sólidas? É formada por soluto e solvente em estado sólido. Por exemplo, a união de cobre e níquel que forma uma liga, né? Uma liga metálica. Essa liga metálica, ela passa, os dois, os dois, o tanto soluto, tanto o solvente, eles são sólidos, né? E aí você precisa de deixar, juntar esses dois materiais, ou seja, você tem o níquel e o cobre, por exemplo. e aí você vai preparar essa solução. Como fazer isso? Se os dois, o níquel e o cobre, são sólidos, eu tenho que preparar ele, tenho que misturar esses dois. A solução não é a junção de dois ou mais substâncias juntas, então eu tenho que juntar o níquel e o cobre para no final eu ter uma solução que vai sair uma solução sólida, né? Que é o exemplo aqui. O ouro, a mesma coisa, né? O ouro, você tem o ouro puro, 24 quilates, que é o 100% puro, você tem o cobre que você vai juntar ele, né? Porque você não pode trabalhar com ele puro ali para fazer uma joia, por exemplo, você vai usar de dois metais para fazer uma liga e dessa liga é uma solução e aí você vai utilizar dessa liga metálica que é chamado o ouro de 18 quilates, 16 quilates, dependendo do que você está fazendo. Se eu for fazer uma de 18 quilates eu vou ter que usar o 12,5% de cobre, 12,5% de prata e 75% de ouro e vou misturar esses três metais e formar uma solução. Essa solução vai ser uma solução sólida e aí eu vou utilizar dela, né? Vai para o mercado e o mercado vai fazer os nossos objetos, né? O que é desejado a fazer. Mas antes a gente tem que preparar essa solução, né? Quem prepara essa solução dos metais é a metodologia, né? Eles têm os fornos, né? Onde eles vão fazer essa mistura através de aquecimento. Os metais são sólidos, eles vão ter que colocar em um forno. Esse forno vai ser aquecido, né? Ou seja, vai ser fornecido energia e ele vai chegar o momento que esses metais vão ser atingidos pelo calor, né? E vai atingir o seu ponto de difusão. Na hora que atingir o ponto de difusão dos dois, ali vai ocorrer uma mistura. Os dois vão ficar no estado líquido, né? Porque o que é o ponto de temperatura de difusão? É quando passa do estado, um material passa do estado sólido para o estado líquido, né? E os dois aqui só vão misturar, os três, no caso do ouro 18 quilates, eles só vão misturar quando os três tiver atingida aí a temperatura de difusão. Atingiu, há um misturador, né? Esse misturador pode ser diretamente dentro de um forno ou que tenha alguma pessoa fazendo essa mistura, né? Não tão próximo, porque isso aqui é um calor muito grande, né? Mas geralmente os fornos hoje ele tem um misturador automático dele lá dentro do próprio forno onde já faz essa mistura, né? E aí quando ele retira desse material já sabe que tem uma liga ali, essa liga é a solução desejada para quem está preparando e aí eles vão retirar desse material, né? Quando ele retira vai perder energia porque ninguém quando ele retira ele põe num molde, né? Que a gente chama o molde de lingote, né? E aí eles vão fazer um resfriamento automático porque ele vem para o lado de fora esse lingote está numa linha de produção ele não vai não está sofrendo mais aquecimento ele vai resfriar então ele está aquecido e agora eles vão resfriar, né? Quando ele resfria ele passa para o estado sólido de novo, né? E ali você tem uma liga que é uma solução onde você não tem mais nenhum daqueles materiais nas suas propriedades característica inicial, né? Que é o ouro no caso do desutilato, né? Que é o ouro o cobre e a prata todos estão misturados agora com novas características, né? Propriedades diferentes eu vou utilizar em locais também diferentes em produzir algo diferente do que eu ia produzir com cada um deles quando estava no seu estado sozinho né? No seu, digamos no seu estado isolado certo? Deu para entender aqui, né? O segundo Então esse a gente chama soluções sólidas tá ok? Olha o processo para a gente conseguir, né? Uma um ouro de 18 quilates por exemplo quando eu falo da liga aqui de níquel e cobre eu estou fazendo um tipo de um latão, né? Esse latão é a mesma coisa que eu fiz aqui do 18 quilates o processo é o mesmo eu pego do níquel que é um metal sólido pego do cobre que é um metal sólido, né? Junto-se os dois dentro de um forno vou fornecer energia a esse forno e esse forno vai tá em aquecimento, né? Aquele material ele vai começar a receber calor e vai atingir a temperatura de fusão, né? Está sólido os dois vão passar para o estado líquido na hora que eu retiro a mesma coisa passa para o estado sólido de novo tudo diferente agora característica diferente propriedade diferente uso diferente, né? Tudo bem? Soluções a outro, né? o estado da matéria que é líquido, né? Então, nós temos também as soluções líquidas, né? Formada por solvente em estado líquido e soluto que pode estar em estado sólido líquido ou gasoso por exemplo o sal, né? dissolvido em água quando eu pego o sal dissolvo em água eu estou preparando uma solução líquida, né? porque eu vou dissolver o sólido que é o o sal mas na hora que eu colocar dentro do meu solvente se for a água por exemplo eu coloco ali e já começo a diluir na hora que eu terminar diluir eu vou ter uma solução no estado líquido, né? A mesma coisa o soro, né? uma apresentação de um soro aqui nessa segunda imagem o soro é a mesma coisa eu pego do sal que eu quero preparar esse soro faço a diluição em água e aqui nós temos o soro preparado uma solução líquida também tá ok? e se eu quiser uma solução com dois líquidos que o soluto e o solvente sejam líquidos eu também posso fazer isso então eu posso preparar uma solução água e água e álcool por exemplo posso preparar uma solução com água e éter água e chileno, né? que é um solvente eu posso fazer essas soluções também e quando eu terminar de fazer essa mistura o meu resultado disso é uma solução também líquida, né? aí você fala assim mas os dois são líquidos mas quem é o solúte e quem é o solvente? alguém tem ideia? ó, eu peguei dois duas substâncias líquidas e preparando outra solução lógico que essa solução vai sair líquida, né? o final dela é líquida o seu produto final então eu uso um pouquinho de água e um pouco de álcool misturo quem é o solvente e quem é o soluto? né? se a solução é as soluções são os componentes das soluções das soluções são o soluto e o solvente então aqui fica assim lembra-se o soluto é aquele que está em menor quantidade o solvente é quem está em maior quantidade a mesma coisa é lá no sólido, né? o sólido quando eu pego os dois metais ou os três metais quem é o representante como solvente é o que tiver maior quantidade né? no caso do ouro 18 quilates a maior quantidade é o ouro né? que é de 75% né? então o ouro no 18 quilates quem é o solvente é o ouro certo? ele que representa o solvente da liga metálica que é chamado ouro de 18 quilates ok? aqui no soro a água né? aqui nessa solução de sal de sal com água o solvente é água e se eu pegar voltando lá na minha história água e álcool aquele que tiver maior quantidade é o solvente o que tiver em menor quantidade é o soluto ok? e se eu quiser fazer ainda dessa solução líquida se eu ainda quiser fazer uma solução gasosa eu tenho como fazer uma solução gasosa né? eu venho lá e injeto um gás por exemplo a Coca-Cola a maioria dos refrigerantes ele é uma mistura homogênea uma solução que para ser solução é considerada uma mistura homogênea conhecida como xarope esse xarope já foi preparado ele está pronto para receber um gás né? e aí aciona o gás que é o gás carbônico né? e aí você tem a preparação de um líquido uma solução líquida gasosa certo? antes de ser gasosa era ela essa solução era líquida né? que era o xarope na hora que eu adiciono o gás que esse gás para ser misturado eu tenho que adicionar ele né? eu tenho que pressionar esse gás vai ter que entrar através da pressão eu vou injetar um gás aí nesse xarope e aí eu tenho uma solução líquida que já era com a presença de um gás e aí sim eu tenho uma solução líquida gasosa ok? olha o que a gente pode fazer né? nessas operações aqui né? você pode manipular uma solução né? depois a gente vai ver como manipular uma solução se ela está concentrada se eu posso deixar ela diluída né? isso aí a gente vai ver nas próximas aulas né? que chama diluição de soluções mistura de soluções isso vai longe tá ok? então é bom vocês bem assim focar nessa nesses primeiros momentos porque né? a gente tem aqui as primeiras explicações mas isso aqui vai aumentando vai entrar em cálculos matemáticos né? a gente precisa entrar em cálculos matemáticos pra definir e saber o que tem dentro de uma solução e por quantidade não é só qualidade né? quando a gente fala de solução a gente tá falando muito em quantitativo né? tem que usar se da matemática pra resolver esses problemas aqui ok? porque eu sei que tenho 25% de álcool na gasolina do posto onde eu estou colocando no meu carro e eu eu tenho que ter consciência que os caras não estão colocando 35% 40% de gasolina então eu tenho que levar isso pro laboratório e saber né? do que eles estão fazendo com a gasolina que eles estão vendendo ali né? eu tenho condições de saber qual é a quantidade de álcool que tem naquela gasolina que eu peguei uma amostra né? isso a gente faz no laboratório quando a gente tá no presencial a gente faz isso no laboratório eu pego uma amostra no posto da gasolina e levo pro laboratório e os alunos fazem isso aqui né? vamos ver quanto é que tem de álcool dentro dessa gasolina qual é o teor de álcool e aí a gente faz uma análise e aí parte para o cálculo matemático né? então a matemática tá sempre auxiliando nesse sentido aqui né? a ferramenta principal de uma produção de uma de uma ação de uma reação química de uma ação industrial é a matemática porque antes de ir para a produção passa-se pelos cálculos matemáticos tá ok? é uma grande ferramenta para a química né? não só para a química como para outras ciências aí tudo bem? isso então aqui nós temos né? o exemplo da solução sólida da líquida agora nós temos a gasosa né? que é o terceiro estado do estado físico da matéria ou seja dos materiais né? soluções gasosas formada por solutos e solvente no estado gasoso por exemplo o ar atmosférico nas soluções gasosas a gente não tem muito o que discutir em questão de soluto e solvente por quê? os dois ao você ter uma solução gasosa os dois tanto soluto tanto solvente tem que estar no estado gasoso né? então aqui nós temos quando eu falo aqui um exemplo aqui é o ar atmosférico nós temos aqui então aqui se você for aí você fala assim mas uma solução não tem que ter o soluto e o solvente quem é o soluto e o solvente? já que os dois estão no estado gasoso aí eu volto a falar para vocês aquele que representar em maior quantidade né? então no ar atmosférico eu já posso falar para vocês assim bem consciente que é o o nitrogênio né? que é o que apresenta com maior quantidade certo? depois a gente tem aí com outra maior quantidade que é o oxigênio que dá na faixa de 20% enquanto dá na faixa de 78% então quem predomina o gás que predomina nessa mistura ele representa o solvente os outros representam os solutos né? então a mistura dessa aqui eu tenho solvente e solutos não tenho solutos só tenho vários gases né? se você for pegar a tabela dos gases que compõem o o atmosférico você vai lá deparar com 12 gases né? então você tem 12 gases misturados aqui ó então veja que mistura que nós temos aqui né? e está aqui nas nossas vistas e a gente enxerga só né? praticamente não enxergamos nada aqui do dessa mistura atmosférica só quando por exemplo o ar está muito poluído a gente consegue ter uma visão de uma cor uma cor azulada dependendo da poluição uma cor mais escura e tal mas em questão tiver no seu estado normal a gente não consegue enxergar nada mas nós estamos no meio de uma mistura aqui ok? estamos dentro dessa mistura né? sobre nós aqui tudo bem? e um exemplo aqui muito caseiro é o cilindro né? o botijão de gás que nós temos em muitas casas né? utiliza desse desse botijão um vasilame né? que você não consegue armazenar um gás se não for dentro de um vasilame desse tipo que é considerado como cilindro né? um outro aqui que é o gás hélio se você não tiver esses vasilames não tem como a gente guardar né? depositar um gás né? porque se você liberar ele colocar em um lugar aberto em um lugar que não tenha essas condições você vai liberar ele por o atmosférico ou seja ele vai se misturar aqui já tem outra mistura gasosa aqui com facilidade né? abre um cilindro desse que rapidamente ele vai se misturar e você não vai ver ele mais né? você só vai ver se você conseguir depois fazer a destilação dele e retirar ele mas se você deixar embora já era né? seu produto você não tem mais isso aqui é uma mistura também né? nós temos dois gases aqui que é o butano e o etano né? aí você fala quem é o no caso aqui quem é o solvente é o gás butano né? que predomina aqui dentro desse cilindro que é o que acende a chama do fogão o outro gás que é o etano o papel maior dele aqui é o cheiro desse produto né? ele vai identifica quando ele tem um vazamento através do do gás butano né? ele cheira bem forte tem um cheiro bem mais forte mas na hora que ele vai ser misturado lá na produção quando vai produzir desse gás aqui que é derivado do petróleo os dois saem separados né? quando ele entra pra fazer essa produção e carregar esse cilindro os dois são misturados dentro de um tanque né? que esse tanque é um ambiente totalmente fechado né? porque se ele for aberto ele escapa e aí é feito esse armazenamento aqui certo? então aqui a gente tem a presença de dois gases aqui dentro que é o butano e o etano ok? e aqui a gente tem um gás puro né? é o gás hélio que foi extraído do ar atmosférico e feito aqui a sua separação e colocado nesse cilindro certo? porque se eu deixar ele à toa por aí eu vou perder ele então tem que imediatamente eu tenho acesso a ele vou guardar no cilindro e aí vou ter sob controle aqui através de uma válvula né? eu quero abrir eu quero um pouco usar um pouco dele abro abro dessa válvula aqui e ele vai sair até chegar ao finalzinho dele tá ok? aqui nós temos coeficiente de solubilidade que significa isso solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não né? em um determinado solvente então existe o estado de solubilidade de um produto aquela que você tem facilidade uma tem mais facilidade outras menos facilidade tem delas que você só consegue diluir se você aquecer né? então por exemplo você coloca sal na água você consegue com a mistura simples né? um agito simples ali um bastão você misturando você consegue dissolver né? com facilidade mas tem substância tem soluto que você coloca ali você precisa com mais tempo e dependendo desse soluto pra você ter essa solução preparada você vai precisar de aquecer né? vai passar pelo aquecimento pra facilitar a solubilidade daquele solvente que está ali tudo bem? então a gente vai passar pra próxima tela onde vai explicar cada um deles aqui próxima por favor então aqui confirma né? que foi foi falado com esse coeficiente de solubilidade que é a propriedade física das substâncias que se dissolvere ou não em um determinado solvente tá? então foi aquilo que eu expliquei acabei de explicar agora tem hora que você não consegue diluir ele você vai ter que aquecer esse aquecimento é um auxílio que você está se valendo dele pra que saia o seu produto você quer produzir certo? agora eu já coloco lá não dá pra diluir mas eu tenho que arrumar algum recurso que meu produto saia eu tenho que fabricar e aí eu vou recorrer a um recurso tem muitos recursos que é o aquecimento né? tem outros recursos que é um por exemplo um catalisador você coloca uma substância ali e essa substância auxilia a dissolução daquele produto ele vai dissolver com facilidade né? e aí você vai ter a sua solução aí sua solução é o produto que você está querendo fazer é o produto que você está querendo fabricar é ele que você está fabricando né? os ingredientes dele que é o soluto o solvente ou o solutos e o solvente o seu resultado final é o produto que você está preparando né? a indústria faz isso né? ele faz todo o processo pra que o produto saia lá prontinho com todas as propriedades todas as características que aquele produto tem que ter tá ok? e aí depois vem mais uma vez a matemática ali pra determinar a quantidade de cada um deles ali eu não posso fazer uma solução misturar de qualquer jeito e mandar pro mercado sem saber qual é a quantidade de cada um porque na hora que eu for fazer o laudo desse produto né? eu tenho que mandar especificado tudo que tem ali dentro quantidade né? tudo bem? alguma pergunta até aqui mas uma interação segundos não? não, professor confirmando aqui mais né? o coeficiente de solubilidade representa a capacidade máxima do soluto de dissolver né? em uma determinada quantidade de solvente isso conforme as condições da temperatura e pressão então é exatamente isso se eu precisar da temperatura eu vou utilizar dela né? quando a gente fala temperatura é uma eu tô fornecendo energia ali ou retirando energia quando a gente fala temperatura não é só no quente a gente tem que falar do frio e do quente certo? a pressão utiliza muito quando a gente trabalha com os gases né? então quando a gente vai estudar os gases o estado gasoso lembrando sempre que a gente precisa ali essas condições de pressão né? então a gente para armazenar um gás por exemplo dentro do cilindro existe um equipamento que tá pressionando ele porque se você aciona um gás e ele não é pressionado ele vai ficar circulando dentro do cilindro e aí você vai uma hora você tá enchendo ele ele vai sair ele vai tá saindo pelo mesmo local que você tá acionando ele tá colocando ele então existe um produto um equipamento um dispositivo dentro do de quem está armazenando esse gás pra que esse gás sofra uma certa pressão e ele armazena melhor nos fundos né? porque tudo que a gente armazena começa do fundo pra cima certo? você vai jogando por exemplo dentro de um copo areia a areia vai descendo pro fundo e você vai colocando vai subindo vai subindo vai subindo até estancar né? o último volume que tá ali certo? os gás não acontece isso se eu jogar um gás ele vai imediatamente tomar todo o espaço daquele ambiente e aí você precisa dizer assim ó você tem que ficar aqui porque eu vou colocar mais você fica aqui que eu vou colocar mais e aí você utiliza de um pêndulo lá de um dispositivo que pressiona né? esse gás pra baixo você tem que ficar aqui porque eu vou colocar mais gás e aí vai até chegar a boca né? e aí você quando o cilindro tá cheio quando você abre a válvula ele sai com maior velocidade quando ele começa a esvaziar quando você abre ele vai tá lá né? a pressão que a gente chama isso de pressão a pressão está bem mais leve né? então dali você vai tirando ele um pouco mais devagar existe essas condições mas na hora que você abre ele se o cilindro estiver com a pressão toda dele ele vai vir com uma velocidade bem maior certo? soluções diluídas agora aqui só um pouquinho deu pra entender até aqui né pessoal? quando a gente vai trabalhar o estado gasoso lembrando sempre na pressão né? temperatura e pressão porque quando a gente por exemplo você tem um gás e você fornece energia pra ele ou seja ele aquece esse gás vai tentar escapar de todo jeito quanto mais quente ele tenta escapar então quando você exerce temperatura não fornece calor né? digamos assim calor a um gás ele vai alterar sua pressão eles vão ficar inquietos o gás vai ficar inquieto lá dentro desse vasilame que ele vai querer sair que ele tá sofrendo uma temperatura alta e automaticamente a pressão aumenta ali né? dependendo do que tá ali você pode até explodir aquele cilímbro com a temperatura alta porque o gás tá ali ele vai uma hora ele vai escapar ele vai explodir né? mas se ele está ali no seu estado natural e quanto mais frio ali ele tá ali a pressão é menor tudo bem? conforme a solubilidade as soluções podem ser né? soluções diluídas soluções concentradas né? então o que é uma solução diluída? então a quantidade de dissoluto é menor em relação a do solvente isso aí a gente já falou né? um pouco lá 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 atrás né? e a solução concentrada é a quantidade de dissoluto é maior que a do solvente então um exemplo aqui ó de diluída para concentrada e de concentrada para diluída o que é isso? quando eu tenho uma solução diluída nessa imagem aqui dos copinhos aí quando eu tenho uma solução diluída eu se eu quiser ir concentrando ela eu vou ter que colocar soluto nela então aqui eu tenho o primeiro copo que eu tenho aqui ele tem solvente e soluto preparou uma solução essa solução é considerada diluída ou seja ela está bem fraquinha quando eu passo para o segundo eu coloquei mais soluto então ele está um pouquinho mais ele deu essa cor aqui mais concentrou o soluto concentrou a cor essa cor aqui corresponde ao soluto ou ao solvente né? mas na hora que eu descubro aqui que eu coloquei mais soluto aumentou a cor eu sei que essa cor vem do soluto certo? então passou do fraquinho para um pouco mais forte mas ainda está diluído a partir daqui eu já estou começando a concentrar ela essa solução coloquei mais soluto e aí ela ficou bem mais forte passei para esse outro aqui bem mais forte até o último aqui olha como mudou a cor do primeiro diluído até o último concentrado mudou muito a cor porque eu tenho soluto aqui tem muito soluto aqui dentro né? e aí ele deixou bem forte só que aqui ainda ela está sem grandes resíduos aqui embaixo né? então exemplo do cafezinho lá que eu falei para vocês vocês tem um cafezinho bem fraquinho esse café é considerado como café diluído se eu quero um pouquinho mais forte vou ter que colocar mais pó de café automaticamente esse café vai ficar um pouquinho mais escuro certo? e aí eu vou diluir esse pó de café se eu colocar mais pó de café vou ter mais escuro mais forte aqui e aí sucessivamente tá? mas até uma hora que você vai sair do concentrado e você vai saturar certo? se você continuar colocando soluto aqui você vai saturar na partir da hora que você saturou ele vai sobrar resíduo lá embaixo e aí se você continuar colocando mais soluto ele vai super saturar né? ele vai ficar muito forte você vai ter pouco solvente ali em cima do da sua solução enquanto embaixo tá super concentrado que no caso do creme dental que eu falei para vocês né? se vocês começarem aqui do primeiro até esse último concentrado já está bem forte agora imagina você continuando colocando até chegar em condições e você vê praticamente sólido olha como está saturado que a gente chama de super saturação né? saturar é passar da conta ok? é só até mais uma colocação aqui ou vocês estão muito quietos né? tem que interagir as nossas aulas aqui a próxima aula eu vou trazer perguntas para vocês e respondendo aqui porque essa é a primeira apresentação tá? mas as nossas aulas vai ter muitas perguntas e respostas de vocês ok? por quê? porque eu vou mandar o formulário para vocês na próxima segunda-feira onde vocês vão fazer esses exercícios que correspondam a essa lição que estou passando para vocês agora e vocês vão responder do questionário na próxima hora que vocês estiverem aqui comigo vocês vão responder comigo aquele questionário tá? a gente vai comentar as questões né? as respostas das questões certo? mesmo eu mandando esse material para vocês vou mandar esse material para vocês ainda hoje né? vou vou pegar do formulário e vai estar todo o material lá corresponde a esse material que está aqui que eu vou enviar para vocês e vocês vão fazer os exercícios lendo os textos né? e daí a gente vai entrar em comentário na próxima aula tá ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o centro de mídia né? do Estado de São Paulo na segunda-feira vocês tem lá toda segunda-feira por enquanto né? que toda semana sai uma programação da aula de química no centro de mídia que é no final da tarde da segunda-feira então toda segunda-feira eu vou passar para vocês aquele horário eu não vou falar horário aqui porque às vezes ele muda o terceiro passa a ser primeiro que o segundo e não dá para eu passar agora e dizer mas é no final da tarde de segunda-feira aula de química eu vou eu vou passar para vocês toda segunda-feira logo mais ou menos às nove horas eu passo para vocês olha aula de química nesse horário o assunto é esse o professor é esse vai estar lá tudo explicado para vocês ok? para vocês terem acesso a essas aulas também do centro de mídia tudo bem? entendido pessoal? sim 100% 100% ok tudo certo sim só a próxima aula para a gente ou a próxima oi? não vamos vamos aqui ainda ainda tem para terminar aqui só um minutinho a nossa proposta que eu sempre apresento para vocês toda lembra que todas as aulas apresentam a proposta para vocês que é a proposta curricular do estado a gente não pode escapar dessa a gente está sempre trabalhando com a proposta curricular do estado de São Paulo ótima bem elaborada a gente sabe que é bem elaborada o que a gente faz é elaborar as nossas aulas diante dessa proposta curricular currículo em ação que é da ciência da natureza e suas tecnologias centro de mídia também que dá uma boa colaboração às nossas aulas Brasil escola que colabora muito com com as imagens com alguns assuntos a gente vai montando as nossas aulas conforme essa proposta curricular aqui é o que vocês tem no caderno de vocês se vocês pegar o caderno de vocês hoje se você der uma olhadinha logo no segundo assunto você vai ver que você vai ter lá concentrações de soluções que seria logo o primeiro assunto de vocês mas aí antes de passar em concentração de soluções a gente tem que saber realmente o que é soluções o que se estuda para preparar uma solução e o tipo delas o estado físico dela o tipo dessas soluções até chegar a hora da concentração na hora que a gente trabalha concentração de soluções a gente está trabalhando com matemática aí interage as fórmulas matemáticas mas vem fórmulas prontas o que é que a gente precisa substituir valores para determinar o que você está querendo determinar ali que são realmente as concentrações tá ok algumas perguntas mais dúvidas interagindo então pessoal é isso aqui tá ok alguma dúvida sobre o questionário pode estar em contato comigo durante a semana né das oito às oito às dezessete de segunda à sexta que nós vamos tirando as dúvidas tudo bem ok turma bye bye tchau 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 tchau